Então, eu queria retomar aqui o nosso ponto. Vocês lembram que quando nós paramos a história, o filho mais jovem de Urano, que é Cronos, o Crono tem as duas versões, rebela-se contra o pai. Ele está rebelado contra o pai. O pai tem o horror daqueles filhos que ele inventou. O pai não gosta dos filhos. Isso não é estranho para quem é cristão, imagino que a maioria desse seja o caso, né, ser cristão, porque Deus também tem horror. Ficou com horror da nossa existência. E Deus também decretou que nós íamos ter que sumir. A diferença é que os deuses gregos são deuses, nós somos uns ratinhos. Então, para nós é fácil focar todo mundo no de Lula. Mas os deuses não, porque eles não morrem. Então, esses titãs todos não são matáveis, na rigor da palavra. Eles têm que ser aprisionados, agrilhados em algum lugar. Mas mortos eles não podem ser. Porque eles não são mortais, eles são deuses. E aí, então, o nosso Deus, aqui, o maior de todos, que é o Espírito, que é o Céu, que é o Urano, tanto faz assim como queira chamar. Ele vai tendo os espíritos todos, que são forças aí incontroladas pela natureza. São os Hecatônqueles, os Cícopes, os Titãs. Todos eles forças fora de controle. Elas precisam ter uma impertosidade gigantesca para poder formatar materialmente e plasticamente o mundo. Mas, ao mesmo tempo, elas forçarem assim, tendem a se rebelar. Na verdade, o que acontece aí é que, em qualquer situação, seja qual for a situação, as criaturas sempre se rebelam contra os criadores. É uma coisa natural. É o que o livro da Mary Shelley, que é dizer, o livro Frankenstein, tem essa história de muitos para contar para você. É um livro, aliás, muito bem escrito, muito bem escrito, Frankenstein. Uma beleza de livro. E ela conta essa história. Ou seja, o que é o Frankenstein? Não é o monstro, não é? O Frankenstein é o médico. O monstro não tem nome. Sei lá, Bob, qualquer coisa assim. O nome do Frankenstein é o nome do monstro, do médico, não o monstro. Só que, por alguma dessas razões estranhas, veio para a modernidade o monstro com o apelido de Frankenstein. Na verdade, o Frankenstein é o médico. O que é que faz o criador? O criador cria um negócio, o negócio se revela contra ele. Isso acontece quando a sua torradeira não funciona, quando o seu computador dá pau, quando o seu automóvel não anda. É a mesma situação. Acontece quando os seus filhos, eles não fazem o que você manda, que é o meu mal, não é isso? Quando o seu filho quer ficar com 13 anos, duas semanas, uma rei, ele está se rebelando contra a sua autoridade paternal, maternal. E não podia deixar de ser as personagens literárias. A minha filha, que agora é grande, eu estou proibido de fazer comentários sobre as coisas dela. Vocês não vão contar para ela, porque eu vou contar. Quando ela tinha filmes, ela inventou uma personagem literária chamada Ângela Frota, que era uma diretiva particular. e ela me escrevia histórias da Jó Frota e eu achava histórias ótimas. Não é porque eu fosse rapaz dela, não é porque ela era um ótimo. E não é que eu sou capaz de fazer a distração disso. Eu faço uma concentração assim e aí não vejo mais a cara com a minha filha e mesmo assim eu acho que ela é ótima. E aí um belo dia ela falou de me passar as histórias. Eu falei, claro, e se deu, como é que está a Ângela Frota? Eu matei. Mas como matou a Ângela Frota? Eu matei. Mas como? Eu empurrei ela abaixo de um barranco abaixo. Por que você fez isso, meu Deus? Ah, porque estava me amorando, queria assumir, tomar conta das histórias, queria mandar na história. e isso acontece mesmo. O dia que você escrever a primeira história de ficção da sua vida, uma história inventada, você vai descobrir que aquelas personagens, de alguma maneira, elas assumem uma história de vida. Por mais que isso seja incrível contar para vocês, mas a personagem, é por isso que você tem que matar alguém. Porque senão eles se internizam na vida. Aquelas personagens literárias começam a querer mandar em você. É um fenômeno associado com a autonomia, da criatura. Que é o que nós fazemos com relação a Deus também, por exemplo. Nós fazemos a mesma coisa. E os titãs são entidades autônomas perante o seu Criador, que é o céu. E é o seu pai, né? Não é isso? Elas são adequadas, estão adequadas à mãe. A mãe, afinal de contas, tem no seu ventre. Porque aquelas forças tectônicas, aquelas forças telúricas, aquelas forças titânicas, aquelas forças básicas do mundo, estão dentro da terra. A mãe, portanto, as recebe com a amorosidade da mãe. A mãe tem a amorosidade de receber o filho no ventre. Mas o pai está muito infeliz com aquilo. E o pai, então, irá repudiar os filhos. E essa incapacidade de amor mútuo é que fará com que Crono, agora, proponha, promova uma rebelião concreta contra o seu próprio pai. Reparem o que vai acontecer agora. Precisamos, quem está a ler, se você vê aí, dá, por favor. Fora do céu e de Crono. Quantos da terra e do céu nasceram, filhos dos mais temíveis, detestavam-os o pai desde o começo. Então, cada um deles nascia, a todos ocultaram, a luz não os permitindo, na cobre a terra. Está vendo? Todos que nasciam do colúbio da terra com o céu, o céu os detestava a todos. Porque são criaturinhas insuportáveis. Veja, quando eu digo para vocês que o diabo, metafisicamente, é um aspecto da mente de Deus que é contrário ao homem, eu estou falando da mesma coisa. Vocês entenderam o que é o sentido de diabo? Sim, nós somos tão mal agradecidos, tão desgraçados, tão, tão, tão absolutamente ingratos que tem alguma coisinha em Deus que fala assim, pô, mas que, que pessoalzinho, medonho, é esse que eu invertei, porque o horror tem um pedaço dentro da mente de Deus que tem uma resistência ao homem. Esse pedaço, metafisicamente, chama-se o demônio. Tanto é, quando você pega o livro de Jó, por exemplo, já esteve aliás aqui no nosso programa, no livro de Jó, o diabo é recebido por Deus como filho. Ô, meu filho, como vai você? Eu tenho passeado por aí? É, eu tenho passeado pelo cosmos. O que você viu de novo? Ah, eu vi lá o Jó. Ah, você é um filho maravilhoso que eu tenho. Ah, você que pensa. Não é? A gente começa o livro de Jó. É, essa conversa. Há dentro da mente de Deus alguma coisa que é contrária ao homem. Essa, essa é a origem metafísica do diabo. Ou seja, o diabo, no nível espiritual, apenas no nível espiritual, é um aspecto da mente de Deus que tem resistência ao homem, do mesmo modo que dentro da mente de Urano há uma resistência aos seus filhos titânicos. Entenderam? Como há aqui uma equivalência perfeita dessas duas coisas. é a mesma história que está sendo contada em outras palavras. Cara, uma de um jeito judaico e a outra de um jeito creio. Essa é a mesma história, sem dúvida nenhuma. Continuamos. Alegrava-se. Alegrava-se. de uma maligna obra ao céu. O céu orano gostava de fazer isso e recusar os seus filhos. Pois dentro genia a terra prodigiosa, atulhada e o edil doloz e malignado. A terra prodigiosa que faz prodígios, atulhada, cheia dos seus filhos, grávida, porque essas forças telúricas, essas forças tectônicas e titânicas estão dentro da terra. É como se ela tivesse graças àquelas dores todas, àquelas pulsões todas, àquelas forças todas e ela fez o que? A terra urdiu, dolores e maligna a arte. Ou seja, começou a mentalizar um plano e aí sabemos que o plano, a primeira guerra contra o urano, contra o espírito, é urdida pela terra. É Gaia quem produz um plano contra o céu. Ela começa a pensar no plano. Rápida criou o gênero do grisalho aço, flujou o grande podão e indicou aos filhos. O que é o gênero do grisalho aço? Ela inventou o ferro, o aço. Grisalho por quê? Porque o aço é brilhante, cinza, cinzentado, brilhante. Flujou o grande podão. O que é um podão? É uma coice. Inventou uma coice gigantesca e deu para os filhos. Homens, vocês agora vão matar o pai de vocês. É terra quem está pedindo que as forças fundamentais, essas forças básicas da natureza matem o espírito. É ela que está organizando a rebelião. Terra, Gaia. Pois não? O tempo já tinha aço? É, na verdade, é que aço aqui, cuidado, não é no sentido moderno de aço, que é o ferro temperado. O metal, aí o sentido é de metal. O autor se chamou de aço, mas certamente não havia aço aí, não há modo de dizer aço de verdade. mas o ferro também tem uma aparência acinzentada, nesse sentido. Continuamos. Diz-se como da dia, ofendido no coração, filhos meus e do pai histórico, se quiseres, sem o termo de fé, por iremos uma lei no trás de vosso pai, pois ele cramou antes obras indígenas. Filhos meus e do pai histórico, não é? O que é pai histórico? Pai estúpido. Histórico é estúpido. Parvo, parvo, pecador. Se quiserem ser me certos, se vocês acreditem em mim, puniremos o maligno o traje de vosso pai. Que o traje? De prender os filhos todos lá nas profundezas da terra. É isso que ele fazia. Simbolicamente é o quê? É quando você se defronta com alguma coisa que há em você, que é uma força ruim, maligna, que é um desejo insuportável, um desejo que você refudia. Não é isso? Sei lá, tá? É quando você tem um desejo assim, horroroso, você faz o quê? Você esconde em algum lugar. É a mesma coisa que fazia Hércules quando cortava as cabeças da hídra e ia cautelizando uma para as outras, uma para as outras. Quando chega na última cabeça, que é imortal, ele não consegue se livrar dela. O que é que ele faz? Ele pega aquela última cabeça e enterra e põe uma pedra gigantesca em cima. Porque um desejo, digamos, um desejo ilegítimo não pode ser destruído, ele só pode ser controlado, mas não destruído. É como aquele negócio do Fagner, né? Sentimento ilhado, morto, amordaçado, volta a incomodar. Olha só, olha que nível nós chegamos nesse curso aqui e já estou citando o Fagner. Já estou citando o Fagner, não é possível uma coisa dessa. ou seja, há uma impossibilidade de matar aquela força que é maior que você, mas você pode controlá-la de alguma maneira. É isso que fazia Urano com os seus próprios filhos. A mãe, no entanto, revoltada, diz para os filhos, olha, olha que coisa indigna está fazendo com vocês. E aí, então, o que ela quer fazer? Vamos punir o maligno traje de vosso pai, pois ele tramou antes obras indignas. E ela, então, incentiva os filhos, que são os suicídios brutais, a rebelarem-se contra o Espírito. Assim falou e a todos reteve o terror. Ninguém venceu o que você ouve. Ficou todo mundo quieto, ninguém venceu a tomar iniciativa nenhuma, ninguém venceuou, ninguém falou nada. Ousado, o grande crono de curto pensar, devolveu logo as palavras à mãe que adora. Mãe, isso eu prometo e cumprirei a obra, porque ele fando não me impode o nosso pai, pois ele tramou antes obras indignas. Então, ousado, o grande crono de curto pensar, o que é que é que o pensar, cheio de truques, espertalhão, devolveu as palavras à mãe cuidadora. Mãe, isso eu prometo e cumprirei a obra, porque Nefando, Nefando é abominável, como meu pai é abominável, não me importa o nosso pai, porque ele sendo abominável, isso que eu ouvi te falar coloquial, ele sendo abominável não me importa, pois ele tramou antes obras indignas. Só o único filho, o único titã que topa rebelar-se contra o pai, contra o urano, é crono, que é o templo. E agora, haverá, então, um ataque, uma armadilha, uma emboscada, que terra e crono farão contra o espírito. Reparem que a armadilha é essa. Assim falou, resultou nas entranhas, terra prodigiosa, colocou o oculto em tocaia, pôs-lhes na mão da foice tentada e inculcou-lhe todo o arginho. Inculcou, é comum e coulhe, não é? É isso? Então, a terra deu a foice para o seu filho, crono, que ficou oculto em tocaia e disse para ele, o que ele devia fazer com a foice? Veio com a noite o grande céu ao redor da terra, desejando amor, sobrefairou, estendeu-se a... Olha que maravilha esse verso aqui. Veio à noite, vem à noite, e o céu vem, né, desejando amor, desejando amor, fazer amor com a terra. E ele se espalha sobre a terra como um homem que deita sobre uma mulher. Nesse sentido, simbólico. não é? Então, nesse momento em que crono, em que o céu fala isso, em que ele deitará sobre a terra, porque afinal o céu é mais visível de noite do que de dia, por causa das estrelas, ele tem uma visibilidade mais incontestável, porque o dia é um pouco de átomo, né, ele deita-se sobre a terra na hora que ele vai se deitar sobre a terra para amá-la, não é isso? É isso que Urano fala, deitará sobre a terra para amá-la. O que acontece? De tocar? De tocar, o filho alcançou a mão de esquerda, com a destra, pegou a prodigiosa foi-se longa e dentada. E do pai, bem-seitou, com isso, e lançou a ele para trás. Pronto. O crono sai do satocaia e castra o pai. Castra é Urano. Isso é uma coisa incrível, essa história aqui. É um negócio mais visitar e interessante. Porque, primeiro, o mestre como... O crono não pode matar Urano, porque Urano é Deus. Deus não é mortal, não pode ser morto. Mas, se você castra alguém, o que você faz? O que você impede? A reprodução. Você impede que aquela pessoa castrada fecunde, aquele homem castrado não fecundará mais ninguém. Ora, qual é o sentido simbólico disso? É que, a partir daí, Urano não pode mais agir sobre o mundo. Por quê? Porque é o equivalente que está na Bíblia quando, no sétimo dia, Deus descansou. É a mesma ideia, porque o que é Deus descansar no sétimo dia? É o... Uma vez que o mundo está mais ou menos organizado nas suas condições básicas de existência, ele, a partir desse momento, se desenvolve e se desenvolve sozinho, no sentido próprio da palavra desenvolver. Desenvolver significa Deus dobrar-se nas suas múltiplas possibilidades. O que acontece com Urano é que, a partir do momento que ele é castrado, ele não consegue mais secundar a Terra. e, portanto, a partir de agora, a Terra irá funcionar com os elementos que estão preparados, que estão presentes aí, com exceção daqueles momentos, daqueles elementos que são juntados no momento da castração, que é o que acontece agora. Vamos saber o que é que juntou-se no último minuto, então, aos elementos terrestres para que o mundo pudesse funcionar a partir disso. Mas nada inerte escapou da mão. Quantos saltitos respingaram sanguíneo a todos percebeu a Terra. Com o girado ano gerou as verinhas duras, os grandes gigantes útilos nas armas com longas lanças nas mãos e nifas chamadas feixos sobre a Terra. Então, veja, os saltitos de sangue que saltaram da fita do ferimento de Urano secundaram a Terra. Que era onde? Na Terra. E daqueles saltitos de sangue houve o quê? Houve uma secundação da Terra, uma última secundação. E o que é que nasceu aí? as iríneas duras. O que é que são as iríneas? As iríneas são as fúrias. O que é que são as fúrias? As fúrias são criaturas infernais, medonhas. Veja, elas nasceram aí. As fúrias são mais velhas do que os olímpicos, Zeus e seus companheiros. Portanto, os próprios deuses olímpicos, a começar com os Zeus, estão subordinados a elas. Elas não devem nenhuma não devem nenhuma obediência ao deus que viverão depois. As fúrias e as iríneas são muito velhas. O que é que são as fúrias e as iríneas? São as entidades infernais que representam simbolicamente a culpa. O que é que são as fúrias ou iríneas? Iríneas em grego, fúrias em Roma, né? São entidades, são três, basicamente, a mais conhecida é Megera, que a fúria mais conhecida tem esse nome, Megera, e que são entidades que passam o tempo todo no inferno gritando no ouvido dos condenados tudo o que eles fizeram de mal. Repara que só podia ser mulher para executar essa... os homens esqueceriam tudo, não lhe incomodaram. É, gostei, no dia 13 de março de 1928, olhou para aquela mulher no mercado às três e quinze da tarde, às três e quinze da tarde, lembra? Estava no vestido verde, você estava de boné, de mangueiro, sabe? Essa foi... Essa foi... Não, porque é uma injustiça muito grande. Se você matar alguém, se fica 30 anos preso, quando você sai da prisão, nunca mais você é incomodado com esse assunto. Mas com as mulheres é impossível um grau de perdão nesse caminho. Toda a sua existência será lembrada dos seus signíssimos minúsculos deslizos. Às vezes, não estão pequenos, não estão pequenos. Bom, mas enfim, basicamente, o que nasceu aí, pessoal, é o sentido de culpa. Veja, essas delíneas, depois vão aparecer uma função de peças. A mais importante delas é a Orestia, que é uma trilogia do Hércio, e que a última peça da Teologia, Eumênides, está no programa. Não está aqui em Dom Trinenseiro, mas está no programa. 100 livros que foram escolhidos para esse programa aqui. É uma peça maravilhosa. E só dá para entender a peça Eumênides sem entender essa teologia. Por isso que dá para a gente botar o ano que vem, talvez, aqui, possivelmente. Mas as fúrias são a ideia da culpa. A culpa é uma coisa ancestral. Ela nasce antes de qualquer outra coisa que é, no fundo, no fundo, a consciência do seu pecado, a consciência de ter feito alguma coisa errada, a consciência do erro. Nasceu de onde? Nasceu da castração do sangue que fertiliza a terra a partir da castração do urano para o seu filho crônico. Não é isso? Também nascem, além das delíneas, nascem os gigantes, rúdidos, navais, quer dizer, brilhantes, coisas que nós não sabemos muito bem que estão, com longas manchas as mãos, em limpas chamadas preixos. Essas limpas chamadas preixos é um dos mistérios da teomunia. Ninguém sabe exatamente o que é que significa isso. Não há uma interpretação possível sobre isso. Entenderam o que aconteceu? O urano é castrado pelo seu filho e dessa castração respingam o sangue que acaba de criar as últimas condições sobre a terra. Mas o pênis de urano cai no mar e com a caída do pênis de urano no mar nasce finalmente o amor sexual, que é a prodite que nasce daquela espuma do esperma de urano dentro da água. E aí, então, você tem a ideia de que a água que é a matriz da vida. Vamos ver, vai explicar isso em seguida. O pênis que é um alvo cortando-o com o aço atirou do continente num doso mar. Um doso mar que tem ondas. Um doso por causa de ondas. Aí, muito boiou na planície. Ao redor, branca, espuma, de urano, da imortal carne e ejaculava-se. Dela, uma virgem criou. Então, a anafrodite não nasceu por ato sexual, propriamente dito, ela nasceu pela espuma do esperma que escorria do pênis de urano jogado dentro do mar. Nasceu, portanto, a ideia da reprodução sexual, que é aquela que preside, digamos, a vida dos indivíduos mais complexos. não é isso? Há um grau de complexidade muito grande nos seres vivos, complexidade dessa que corresponde mais ou menos a, ela corresponde diretamente a, digamos, a especificidade, não é isso? Se eu pegar um pedaço de pedra, der uma marretada e quebrá-la em dois mil pedaços, esses dois mil pedaços serão o quê? Pedaços de pedra. Então, quando eu quebro uma pedra em dois mil pedaços, continuo tendo pedra. Mas, se eu pegar um coelho e cortar no meio, eu não tenho dois coelhos. Não tenho coelho nenhum, na verdade. É, fico sem coelho nenhum. Portanto, aquilo que é complexo é muito específico, não pode ser dividido. É aquilo que é simples e pode ser dividido. É esse sentido de ser filosófico, digamos assim, uma interpretação filosófica da complexidade e da simplicidade. Bom, continuamos? Primeiro, Citério divino atingiu, depois foi a circunfluida Chipre, e saiu um venerando da bela deusa, ao redor relva, crescia sob esbelto os pés. É, a Chifre é circunfluida porque é uma ilha, então tem fluido em volta. Você compreendeu, significa que ela é ilha. Cercada de água. A ela, a flodide deusa nascida de espuma e bem croada, Citéria, apelida um homem de deuses, porque da espuma criou-se, e Citéria porque tocou o Citéria. É, tocou aquilo, Citéria atingiu a ilha de Citéria, tá? Não é que tocou o Citéria como o ré de Xanca. Não, não é nesse sentido, tá? Tocou o Citéria que significa que atingiu a ilha de Citéria, né? Nesse sentido. Citéria porque nasceu na undosa Chipre e amor do pênis porque saiu do pênis da luz. Eros acompanhou-a, desejo seguiu a bela, tão logo nasceu e foi para a greve deuses. Então, Eros que já existia há muito tempo, que já tinha nascido, acompanhou-a, quer dizer, Eros, então, preside esse nascimento do amor sexual como uma variação do amor geral. O amor sexual é uma espécie de variação do amor geral. Depois dos diálogos platônicos, por exemplo, no diálogo do banquete, você tem uma maravilhosa de uma descrição disso em que Sócrates prova aos seus interrutores, que nesse caso são muitos, que o amor pode até começar com um desejo sexual. Até homossexual, que é, aliás, a tônica do banquete, é um diálogo homossexual. Mas, para poder ser amor de verdade, ele tem que sair da carnalidade e transformar-se num amor platônico. Do amor platônico, que Platão não falava de si próprio como amor platônico, mas o amor platônico é aquele amor que transcende a carnalidade e é um amor de alma. Foi o único amor durável, verdadeiro. Tanto para que o amor da afrodite faça sentido, ela tem que ser conduzida pela mão de eros, que é o amor no sentido genérico, não sexual, porque eros é anterior à afrodite. Ele é mais velho que ela. É de todos... Aliás, o diálogo do banquete começa com um debate sobre, afinal de contas, quem que é mais importante, eros ou afrodite. Esse é o tema inicial. É um grupo de sujeitos bêbados, todos bêbados, em volta de uma mesa, de um jantar, foram lá, festejar lá a vitória de um deles dar um concurso de tragédia. Aliás, o sujeito que insistiu de gravar, e começam a discutir, afinal de contas, se eros ou afrodite é mais importante. E acaba, então, Sócrates dizendo que a sua professora, um dia ultima, a sua professora, a sua, digamos, uma espécie de doutora que ele teve na vida, explicou a ele isso. Foi a mulher que ensinou a Sócrates, a única personagem feminina que aparece nos diálogos. Ela não aparece diretamente, mas ela é citada como sendo a autora. Sócrates, então, dispõe na boca de Diotima, que foi sua professora, a explicação do que é verdadeiro amor. E é isso que está escrito aqui. Eros é que preside, como uma espécie de sacerdote, o nascimento de afrodite, que será o subcapítulo do amor, que é o amor sexual que tem de existir para poder ver, digamos, pelo menos, a reprodução da espécie. Há um livro maravilhoso, magnífico, do Júlio Ezebola, chamado A Metafísica do Sexo, que é um livro que você leu o resto da sua vida, não dá para ler uma vez só, que ficará lendo o resto da vida, em que o Júlio Ezebola, ele demonstra, em base, numa erudição incrível, que o que se chama de relação sexual para o ser humano não é um ato de reprodução, mas é um ato de recuperação de uma unidade perdida que se dissolveu nas duas formas massicênicas. Portanto, ele não é um ato de natureza biológica, mas é um ato de natureza metafísica. Há relação sexual, não está falando de sexo ali, mas a ideia que Platão desenvolverá depois, muito depois, porque entre essa obra aqui, Platão tem 300 anos, 300 e poucos anos. Depois, Platão, no banquete, irá falar da mesma coisa, dizendo que o amor sexual, o amor sensorial, o amor motivado pela aparência da outra pessoa, pode ser um modo como uma coisa começa, mas não pode ser um modo como uma coisa termina, de modo nenhum. Ele tem que produzir uma elevação para um nível cada vez mais abstrato de amor. É, no fundo, o conceito patônico. Bom, não quer dizer como é que o é a gente foi aqui? Tá? Vamos lá, então. Esta honra tem desde o começo, esta honra tem desde o começo e na partilha coube-lhe entre homens e deuses mortais, as conversas de mortes, os sorrisos, os enganos, o doce, o gozo, o amor e a alegria. Viram que delícia isso? Isso aqui é o amor que nasce com a gente. esse amor, digamos, dos sentimentos, da corte. Pois não. A gente tem que ver e a velha. Então, logo, a gente tem que ver. A gente tem que ver que não se dá então como uma... O que é de si mesmo? É, o... se diz o eros? É, o desejo. É. Você está falando de que linha? Deixa eu ver aqui. A gente tem que ver o quarto. Quatro, o quarto da cima, o quarto da cima. Quarta, ela se acompanhou, o desejo, o desejo já existia. Desejo é desses deuses que são personificações e abstrações. Não é isso? Tá? É isso. Tá? Então, o desejo existia como um grande de várias outras coisas. Veja, a poesia aqui chamada Teogonia, não é... Ela não é um relato exaustivo. Tem várias outras coisas que vão acontecendo. Agora, na última topzinha, agora vai ter a declaração de infelicidade de Deus por ter criado aqueles filhos malditos, tá? Vamos ver. O pai com apelido de titãs, apelido... Foi nesse momento que Urano chamou-se titãs de titãs. O grande céu, vituperando os filhos que gerou, dizia terem feito, na altiva estultícia, grã obra e indicativo teriam o porvido. É, bem fácil. O grande céu que é Urano, vituperando, injuriando, xingando os filhos que gerou, dizia, o céu dizia, terem feito, eles terem feito quem os filhos, na altiva. A altiva é soberba, estultícia, burrice, na soberba burrice, o que? Grã obra, uma grande verteira. Grã obra que é irônica, né? Fizeram uma barbaridade de que castigo teriam o porvido. Iriam se arrepender amargamente de ter feito isso. Pois isso, é exatamente o que está na Bíblia. Quando você lê a expulsão do paraíso, mas é exatamente igual. É a mesma história. Vocês entendem que estão contendo a mesma história que um gênero? É claro que um conta de um jeito judaico e o outro conta... ... ... ... ... ... É... Mas pense que no judaísmo tem sempre uma conotação de pais vingadores, né? O Deus, o judaísmo, você pega a Tudíssima Trindade e você persegue na Tudíssima Trindade as três religiões de Abraão. O judaísmo é baseado na figura do pai. E quando acontece, quando o pai é castrado, quando Deus descansa no sétimo dia, ou quando o Urano é castrado, o que acontece com o pai? Ele deixa de ser o criador para passar a ser juiz. Entendeu o que aconteceu com Deus? Quando ele é castrado, quando ele termina a sua obra, passa a ser juiz. O judaísmo é todo construído em torno da ideia de que Deus é... Porque, veja, um judeu não tem nenhuma garantia de salvação como tem um cristão. Um cristão sabe antecipadamente que está salvo. O cristianismo é um presente de Deus muito maior do que a vida. Porque a vida um bichinho também tem, um canaro belga também tem vida. Mas o... Veja, o... o cristianismo não é como o judaísmo, porque o judaísmo é baseado na figura do pai que irá punir. O pai que irá chamar as falas para ver o que aconteceu. Não é esse pai que está falando disso, acabou de dizer aqui que no futuro vocês vão se arrepender só. Nos vídeos final, vocês vão ver só. O cristianismo não é baseado na figura do pai. O cristianismo é baseado na figura do filho. O que o filho é? É compaixão. Entendeu o sentido do cristianismo? Ele é focado na segunda pessoa da trindade. E o islamismo é voltado na terceira. Por isso que o islamismo dos três é o que tem a maior dosagem de exalterismo com essa. Porque, no fundo, a ideia do Espírito Santo é uma ideia de inspiração em última dada. Só há, portanto, três religiões abaralhadas que são possíveis. São essas três que existem aí. E só essas três serão possíveis. Porque apenas três pessoas da trindade. Claro que eu não estou dizendo isso do ponto de vista... Essas três religiões... Eu não concordo com isso, porque os judeus não acreditam em infelibilidade. E os islamicos também não. Entendeu? Eu estou fazendo uma interpretação cristã. Eu sou cristão. Então, eu faço uma interpretação cristã para compreender a existência do judaísmo e a existência do islamismo simultaneamente ao cristianismo. Porque, afinal de contas, eles existem. Ou seja, seria um assombo se as histórias forem idênticas. Mas isso não seria possível também, porque estamos falando de povos diferentes. Os gregos têm sempre uma comunicação mais sexual, mais erótica, do que os judeus têm. É muito diferente. São culturas diferentes. Logo, o que há aqui de coincidência já é assombroso por si próprio. Já é assombroso por si próprio. Porque não há divergências por difumos. Há apenas mudança no modo de contato. Não é isso? Pois não. É, evangélico São João. Tem como se relacionar com a vida? Não. Modo nenhum. Tem como se relacionar com você. O seu corpo pertence ao mundo físico, a sua psique, a sua mente pertence ao mundo sutil, e o seu espírito pertence ao mundo angélico. As relações que você tem são com esses três mundos, das três etapas da sua existência, das três modalidades de existência que você tem, cada uma pertence ao desses mundos. Há um quarto mundo, que é o mundo divino, que nos é completamente inacessível. Nunca teremos acesso a ele de modo nenhum, porque o mundo divino é exclusivo de Deus. Portanto, sempre haverá. Por que na Bíblia, no Gênesis, diz que Deus separa as trevas da actualidade? Porque o que Deus está querendo dizer com isso é que há partes da estrutura da realidade que serão sempre obscuras para a existência humana. E se nós pudéssemos saber tudo o que Deus sabe, nós não seríamos seres humanos, seríamos Deus. Portanto, seria, no mínimo, no mínimo, um enorme exercício soberbo. Logo, haverá sempre um grau máximo de acessibilidade que nós temos, que é o mundo exército. É uma grande coisa. Cá entre nós, né? É uma grande coisa. Mas não somos capazes de viver no quarto grau de realidade. Deus mantém-se para si o grau divino e criou três graus novos e cada um é um passo para trás que lhe dá. Dá o primeiro passo para trás, cria o mundo angélico. O que é o mundo angélico? É o mundo onde estão aspectos, cada um representa um aspecto da mente de Deus. Cria um passo para trás, cria um mundo psíquico, um mundo sutil. E o outro, o terceiro passo, cria um mundo material, concreto. Nesses três mundos, nós temos condições de convívio. Nós temos capacidade de ligação. Se pega Santa Caterina de Sena, pega São João da Cruz, essa gente está lidando com o mundo espiritual de verdade. Eles não estão no mundo do espiritismo, no mundo da macumba, esse negócio de... Compreendem uma coisa dessa, pessoal? Eu queria muito que vocês entendessem isso, porque essa conversa de que você vai lá na mesa branca fala com o Espírito. Isso não tem absolutamente nada a ver com o Espírito. Você está lidando com entidades do mundo sutil que você não tem a menor ideia de quem seja. Menor ideia de quem seja. Portanto, é melhor não fazer isso. É melhor não fazer, porque você não sabe o que você está fazendo. Por exemplo, coisa mais perigosa do mundo, quatro adolescentes na praia, aí acaba a luz, aí vai ter um sujeito que vai ter essa ideia de acender uma vela, pegar um copo e ficar brincando de falar com os espíritos. Com o copo, olha, eu tenho um negócio de bruxaria chamada mesa uija. Essas coisas são perigosas. Eu conheço cada caso de cabroso, vocês não vão imaginar o que acontece aqui. Copos que voam na parede com toda a velocidade, se partem centenas de pedaços, gente que enlouquece e fica cinco dias falando uma língua estranha. Olha, tudo isso já havia acontecido. Não é para fazer essas coisas, porque você se mete num mundo que você não entende como é. Aqueles fenômenos são todos verdadeiros, mas eles são incompreensíveis e não têm nenhuma importância em última análise. Não vão salvar a sua alma, não serve para nada, a não ser para você criar problemas na sua vida. Não é para se meter num mundo sutil. Esse que é o conceito básico. Não é para ler tarot. Tarot é um tipo de atividade designatória que mexe com indivíduos, com forças que você não tem a menor ideia do que são. Tudo isso é perigoso. Se você é uma pessoa extremamente, se você tem um treinamento extraordinário, pessoal, se você é extremamente maduro, e sobretudo, se você tem uma consciência estupidamente grande em Deus, pode fazer esse experimento, mas se não tiver isso, não é melhor não fazer nada disso. Fica no seu mundo concreto, vai para a missa, a missa que é melhor. Viver uma missa nunca vai te fazer mal, pronto, acabou. Mas isso que, de modo geral, acha-se que é o mundo dos espíritos, não é o mundo dos espíritos. É o mundo das entidades sutis. E as entidades sutis, como qualquer outro mundo, tem um polo luminoso e tem um polo abissal. E você não sabe se você está falando com o polo luminoso ou com o polo abissal. Entendeu? A carta que o Chico Chalietti gravou. Essas coisas não são para fazer. Se você encontrar a sinceridade, assim como eu, não tem um conceito prático, assim na vida, não tem encabrimento. Porque você está, você vai acabar transformando isso em uma mistificação, não vai resolver nada para você e você corta esse risco de ser nóis. Melhor, não se meter com o mundo sutil e tentar ver, manter sempre o seu mundo espiritual, protegendo o mundo sutil, protegendo o seu mundo psíquico. Porque se você tem três níveis de existência, físico, psíquico e espiritual, pela hierarquia natural das coisas, o mundo espiritual tem poder sobre o mundo sutil, psíquico, e o mundo psíquico tem poder sobre o mundo corporal. Por exemplo, uma pessoa que sofre muito, que tem o corpo muito sofrido, alguém que sofreu um acidente, ou tem uma doença muito grave, uma doença muito dolorosa, vocês viram alguém assim piorar espiritualmente? viram alguém que piorou por causa disso? Quase sempre é o contrário. Aquela mortificação do corpo melhora muito o mundo espiritual da pessoa. Agora, vocês já viram alguém que se metiu em macumbas, não sei o que, que tenha melhorado o corpo que ela diz, não acontece o contrário, é uma hierarquia natural das coisas, e a única solução que tem é você pedir ajuda ao mundo espiritual para te ajudar, porque o mundo sutil é um mundo cheio de contradições, como é o mundo físico também, a natureza física, a natureza tem, portanto, aspectos benignos, porque ela é, como diz aqui o exílio, ela é a sustentação de tudo que há, mas ela mata você, porque a natureza tem o tsunami, a natureza tem a cólera, a natureza tem a varíola, a natureza tem todas as pragas que matam você. a natureza, portanto, tem tanto os componentes positivos quanto os componentes negativos. Então, os dois valiam. Uma única solução que tem para você é ficar com o mundo espiritual que é 100% benigno. Pronto, esse não tem eu. Então, gruda lá e para baixo ajuda a funcionar. Compreendendo? Tá? É mais ou menos assim. Na prática, é isso que faz. Continuamos? Isso aí nós vamos pular, pessoal, porque nós não temos tempo e basicamente o que significa isso é que agora ele começa a fazer uma longuíssima dissertação, nós não vamos perder muito tempo para ver isso aqui, dizendo todas as coisas que vão nascendo agora como descendentes dessa multidão. Lembrem que o Lano não está mais criando o mundo. Agora, então, o que é criado é criado a partir dos elementos que já existem. Não é? E essas coisas todas vão enchendo o mundo das características que o mundo tem. E esses são os filhos da noite, os filhos do mar e assim por diante. Então, a gente pula isso, a linhagem do noite, a linhagem do mar, a linhagem do céu, pula isso tudo e pula aí também o próximo que é o Hino a Écate. O Hino a Écate é provavelmente uma interpolação, porque Écate é uma deusa muito polêmica que acabou se caracterizando como sendo a deusa da bruxaria, da feitiçaria. A Écate mora nas encruzilhadas. Essa é a razão pela qual os bruxos modernos fazem essas macumbas nas encruzilhadas. Já era assim no tempo dos gregos. Não é nenhuma novidade. A encruzilhada tem um aspecto, portanto, simbolicamente entre o bem e o mal, ou seja, um aspecto, digamos, de decisão, de decisão radical de duas coisas. É isso mesmo. Na encruzilhada é que o Édipo encontra o laio que ele matará. Ele podia não ter morto. Se ele não matasse o pai, o laio, ele teria tido um desempenho, um desdobramento completamente diferente. Isso mesmo. Portanto, a Écate é a deusa das encruzilhadas e ela é uma deusa muito polêmica porque há muitas e muitas versões. Em todo caso, nós não vamos nos preocupar com ela e vamos direto para o nascimento de Zeus. Porque aí é a continuação natural da história que nós estamos lendo aqui. Ok? Muito bem. Continuamos, então, o nascimento de Zeus? Por favor, Silvio. Réia submetida a crono pariu brilhantes filhos. Lembra que o crono agora tomou o poder, não é? Ele está sentado agora no trono maior e casou com a réia. Veja, a réia é irmã dele. Todos esses deuses, todos os titãs e todos os olímpicos são todos incestuosos. Todos eles casam com a irmã. É por isso que você não consegue fazer a genealogia desses deuses, porque todo mundo é parente de várias maneiras. Você é sobrinho do seu pai, ao mesmo tempo que você é tio da sua mãe, coisas do gênero, assim. Porque eles são incestuados, então é inútil tentar fazer uma genealogia que não separe da sua família, em que há casos que você acredita de pouca quantidade, né? Mas, não normalmente. Agora, no caso dos deuses, não, porque você tem 12 tritãs e 12 olímpicos e eles estão todos casados entre si, homens com mulheres. E Zeus, portanto, é filho de Crono, que é um titã, casado com Réa, que é uma titânica, que são irmãs, que são irmãos, mas ele é filho desses dois aí. Não é isso? Portanto, agora nasce a segunda geração de deuses. A primeira foram os titãs que derrotaram, digamos assim, simbolicamente pela mão de Cronos, fizeram... O único titã que ficou em conta foi o oceano. O oceano é o único que resistiu à ideia de atacar o pai. Os outros todos, em princípio, não queriam fazer, mas não estavam contra. E agora nasce uma nova geração de deuses chamados olímpicos, porque são os que irão morar no Olimpo, que ainda não moravam no Olimpo. Desses deuses olímpicos, o último a nascer é Zeus. O que é isso? por isso que ele joga o câncer em casa, joga o câncer durante 12 anos, não é que a política entra em casa? Não, porque não é isso que está implícito aqui. É como se houvesse por acidente, como se o ato de castrar tirasse uma força mecânica que tivesse cair lá. Não foi jogado de propósito. Nós sabemos que caiu no oceano, mas não sabemos se foi jogado de propósito. Não parece que o ato de propósito. E agora vai nascer a nova geração de que o último é Zeus. Não é isso? Vamos lá, então. Agora começa a réia casada com o sermão Crono, que é quem manda agora. Não é isso? O reino foi castrado, portanto, não tem poder de ação sobre o mundo. Não é? Está prisioneiro da sua impotente. Quem é castrado é impotente, né? Figurosamente, não pode agir sobre o mundo. Ele cita alguns, né? A Esther, que é a deusa da casa, a Demécia, que é a deusa da agricultura. Demécia tem o equivalente latino a Ceres, de onde vem a palavra cereal. Ceres é o nome latino para Demécia. Era equivalente a Juno, para os romanos a Juno. Era a mulher de Zeus, a deusa mais importante. de Áurea Sandária, Sandária de Ouro, do forte Hades, do Hades é o irmão de Zeus, que será depois mais tarde encarregado de cuidar do submundo do inferno, que também chama Hades, que sob o chão habita um palácio, porque ele mora no inferno, que é sob o chão. Com o impiedoso coração, ou seja, quem conduz a morte, tem que ser um impiedoso, porque a morte é irreversível. Outroante, Tremeterra, o Tremeterra, é Puzido, Puzido ou Poseidon, que os romanos chamam de Netuno, é a mesma coisa. Ele tem esse apelido de Tremeterra, é Puzido ou Poseidon, e que vira Netuno para os romanos, e o sábio Zeus, sábio Zeus, sábio, pai dos deuses e dos homens, não é? Sob cujo trovão a terra, a terra e a terra se abalam. Deus aqui é apresentado por Exílio como o mais importante de todos os deuses. Esses todos aí são os Olímpicos, que é uma geração que nasce do casamento de Réia e de Cromos, que são irmãos e são ambos titãs, titã e titânica. E esses aí não se chamam mais titãs e titânica, chamam-se Olímpicos. E são eles que acabarão reinando, tanto é que vocês quando ouvem falar em Deus, lembram sempre dos deuses dos gregos. mais ou menos, mais ou menos, não é? É no sentido de Criador, de Criador. O que é interessantíssimo, porque os gregos não têm uma... Acho que a sua pergunta tem um sentido interessante, porque os gregos não têm uma noção de criação. Então, Aristóteles acha que o mundo não foi criado por Deus. Aristóteles acha que o mundo é eterno, não foi criado por ninguém. Para os gregos, Platão tem um pouquinho da ideia de criação quando ele inventa na República a ideia de Demiurgo. Mas, para um grego, não há a noção judaica da criação do mundo como está no Gênesis. O mundo foi criado por Deus. Essa é uma noção judaica, não é uma noção grega. E aqui, então, a sua pergunta vai nos levar a pensar assim, será que esse Deus aqui não tem um sentido além de Criador? Eu acho que é isso mesmo. ele tem um sentido assim de condutor, de orientador, de tutor, mais do que de criador. Mas, acho que você tem razão, é isso mesmo. Muito bem. O que acontecia, então, com os filhos de crono e ré? E engoliam o grande crono tão longo cada um dos ventos sagrados da mãe descia aos joelhos, tramando para que o ovo dos magníficos uramidas não tivesse entre os imortais a honra de rei? Olha, aqui, então, quando cada um nascia, cada um dos filhos de crono e ré, crono os engolia automaticamente. Por que crono engole os próprios filhos? Porque o tempo engole tudo. Se você conhece a obra de René Guénon, você vai descobrir que o tempo engole a si próprio. O tempo engole a si próprio. A sensação que você tem de que o tempo está cada vez menor é, de modo, verdadeira. É como se o tempo estivesse comendo o próprio tempo. Nasciam as crianças e aí, então, o tempo o pai as engolia. Por que que eles engolia? Diz aqui, né? Cada um saía do vento sagrado da sua mãe, tramando-o para que o outro dos magníficos uranitas fique um uranita, um filho de urano. Uranita é filho de urano. Então, ele não queria, crono não queria que nenhum filho de urano, nenhum outro descendente de urano, portanto, nesse sentido, tivesse a honra de rei. Queria que permanecer ele só, reinando ele, crono. Para isso, ele comia os próprios filhos para impedir que os filhos os sucedessem. É isso que crono faz comendo os próprios filhos. O tempo engole tudo. O tempo engole tudo. Muito bem. E agora? Foi sob da terra e do céu cancelado que lhe era destino por um filho de ser submetido, apesar de poderoso, por designos do grande Deus. Aqui há uma absoluta contradição porque Deus ainda nesse momento não nasceu. Na verdade, já nasceu. Mas como é que um jovem que em princípio ia ser comido, na verdade, não nasceu ainda? Como é que ele pode ter designos? Aqui certamente é uma interpolação. Alguém, querendo deixar mais claro o texto, inventou de escrever esse negócio aí no meio do caminho. Essa explicação aqui é uma interpolação no texto original. Nós não podemos saber que Deus tem designos porque ainda não chegou a hora de Deus mandar. Portanto, não pode ter designo nenhum. Esse pedaço aqui, portanto, deveria ser entendido sem esse trechinho. O que acontece aí? Cronos fica sabendo que um dos seus filhos irá sucedê-lo. Sabe de quem? Da terra e do céu. Ou seja, daquele casal primordial que gerou tudo de que ele é, na verdade, uma continuação. ele fica sabendo pelo pai e pela mãe que ele não será vencedor. Ele irá perder a luta em algum momento. Não é isso? Irá perder a luta em algum momento. O designo aqui não poderia ser entendido como o que? Pode ser. O designo vem de desenho. Desenho vem de engenho. Engenho significa imaginação. Engenharia é arte da imaginação. Engenharia vem de engenho. Não é isso? Engenho e arte, como dizia a Camões. E designo aqui, portanto, significa desejo no sentido de organização de alguma coisa que você quer, como plano que você monta para alguma coisa. Nesse sentido que a palavra designo está sendo usada aqui. De certa maneira, dentro da Bíblia, você tem uma história parecida com essa que é a história de Caim e Abel, porque o primeiro ato humano que acontece na Bíblia é um crime. a humanidade nasce, se você considerar que o fundador da humanidade prática é Caim. Caim tem a sua homenagem preferida. Caim é agricultor, Abel é pastor. Abel vive, portanto, Abel vive atrás do grande espaço, vive no espaço livre. e Caim vive no espaço fixo. Caim é agricultor, tem que fixar o espaço. Portanto, o que Caim representa é o espaço fixo e o tempo livre. A morte de Caim, de Abel, por Caim, o assassinato que faz Caim sobre Abel, é como se eu fosse a vitória do tempo sobre o espaço. Entenderam? Compreenderam simbolicamente o que significa essas duas coisas? É como se o tempo vencesse o espaço. olha, o que é o tempo desse espaço? É Cronos vestendo Urã. O império do Crono é o império do tempo. Mas o império do tempo, por sua vez, não é duradouro porque o tempo irá se autoconsumir e na medida em que a coisa se aproxima do final do ciclo, é como se o tempo desaparecesse sozinho e o espaço recuperando. É a vitória final de Abel sobre Caim. Esse é o sentido simbólico de Caim e Abel. Ele é a luta do espaço do tempo, compreendendo? Simbolicamente representa isso. E isso é uma coisa tão natural que quando Deus descobre que Caim matou Abel, ele libera Caim, ele manda Caim sair pelo mundo afora e o rosto de Caim como uma marca, não para ser perseguido, mas ao contrário, para ser protegido. É como se Deus aceitasse que a humanidade nascesse por meio de um crime. porque é mais ou menos Deus estabelecendo o início do ciclo, estabelecendo a ciclotimia das coisas. Essa vitória parcial temporária que o tempo faz sobre o espaço, que é a morte de Abel por Caim, Caim representa o tempo e Abel representa o espaço. O espaço é livre em Abel e o tempo é livre em Caim. Essa vitória do tempo sobre o espaço é uma vitória que irá se reverter no final do processo. Que é o que acontece aqui também, é exatamente a mesma ideia, estamos falando aqui da mesmíssima ideia, portanto, aí também há uma coincidência inteira. Esse Cronos, ele quer impedir que os filhos venham, o tempo quer ser o único mandante, mas o Cronos, como você já deve ter imaginado, vai perder a guerra, isso vai perder no próximo lance, o Cronos é que será destruído, reparem o que vai acontecer. E não mantinha vigilância de cego, mas a espreita engolia os filhos. Esse é o Cronos matando os filhos e engolindo. Réia acabou a longa aflição, mas quando a Deus, pai dos deuses e dos homens, ela devia parir, suplicou-lhe então aos pais queridos, aos céus da terra e ao céu constelado, compor e mandiu para que oculta pareça o filho e fosse punido pelas herinias do pai e filhos engolidos, e filhos engolidos, o grande Cronos do Cronos. Vamos entender, é tudo meio poesia, então parece estranho, mas olha só como é fácil. Ela então não mantinha, ela não mantinha vigilância de cego, você estava de olho, estava de olho. A espreita, mas a espreita engolia os filhos. Então, esse, o Cronos está engolindo os filhos. Réia agarrou, agarrou a longa aflição, quer dizer, Réia foi tomada de grande aflição, porque eram os filhos dela, afinal de contas, mas quando Azeus, pai dos deuses e dos homens, ela devia parir, no momento que ela ia a parir o último filho dos doze, que era Azeus, suplicou-lhe então aos pais queridos, ela suplicou aos pais dela quem são eles, é a terra e o céu, o Orano e Gara, que aos seus, a terra e o céu constelado, o cara com um polo e um ardio para ajudá-la a montar um truque que ocultasse, que ela pudesse parir, oculta esse último filho, e que o pai, e que fosse punido pelas ilíneas do pai e filhos indurídos do grande crono, o grande crono de cruz, pensaram o grande crono que lá entrou, fosse punido pelas ilíneas, ou seja, pela culpa, pelo sentimento de culpa, porque aí, veja, a culpa já existe, a culpa já existe no mundo, e portanto, de alguma maneira, o crono está submetido a ela, para que ele fosse punido pelos seus atos. E aí, o pai e a mãe, ou seja, Urano e Terra, Urano e Terra, que são, em princípio, aliados, porque não pode haver um senhor nesse mundo que nós vivemos, irão atender a filha, irão montar um plano para que Deus possa ser poupado. Que plano é esse? Vamos ouvir agora. Eles escutaram e atenderam a filha querida e indicaram quanto era destino correr ao rei pro homem e aos filhos de violência do ânimo. Enviaram, a Lícto foi da região de Creta quando ela devia parir o filho de ótimas armas. O grande Zeus recebeu terra prodigiosa na vasta Creta para o filho criado. Então, mandaram a filha, a réia, para Lícto, gorda região de Creta, ou seja, opulenta, rica, onde ela devia parar o filho de ótimas armas, o filho com muitos poderes, que é Zeus. E recebeu a terra na prodigiosa vasta Creta para o filho criado. Portanto, ela escondeu esse último rebento do seu pai, do Cronos. Como é que o Cronos foi enganado? Vai contar agora. Aí, levando-o através da veloz noite negra, atingiu o primeiro Lícto e com ele nas mãos escondeu em gruta índria sobre o corril da terra de Lina no monte das cabras, tenso de ar. É, do mesmo modo que Jesus nasce numa gruta, Zeus também nasce numa gruta. É claro que aqui eu acho que é um paralelo também, é um fraco, mas é um paralelo, não há dúvida nenhuma. Tanto os dois nascem numa gruta, tanto um quanto o outro. encoerou uma pedra e entregou ao soberano por anos as reis antigos de Jesus. Encoerou uma pedra, quer dizer, colocou uma pedra dentro de um coelho. Coelho, para quem não lembra mais, que já não é mais criança, era antigamente um tipo de pano com que você enlhava a criança. Acho que ninguém usa mais isso, né? Hoje você usa a prata de catar, sei lá, e tipe-tope. E aí, encoerou os eus, encoerou uma pedra e deu a pedra para o pai, para o Cronus comer. O Cronus, achando que a pedra era o filho, comeu a pedra. Tomando-a nas mãos, meteu-a dentro de abaixo. O coitado nem pensou nas estranhas que ele deixava. Em vez da pedra, o seu filho viu o inseguro ao poder dele. Ele, com violência em mãos, dominando, logo o expulsaria da honra e reinaria em seus homensais. Pronto. Então, o Cronus nem imaginava que ia ser deposto pelo filho, pelos eus, deposto com violência. Haverá uma luta em seguida. E aí, há aqui uma coisa importantíssima, que é o próprio conceito de violência no processo do mundo. Porque, reparem que o mundo é todo feito por violência. E também há aqui, na deposição, para o espírito poder recuperar o poder, é preciso que isso seja feito com alguma violência. Não é um ato pacífico a recuperação. Verão em seguida, tá? Não se preocupe. Mas aqui já está pronta a possibilidade de inversão completa do jogo, quando então Zeus, que representa o Urano, ou seja, Zeus representa o espírito, irá fazer o contra-ataque para retomar o poder nessa dupla, dentro dessa equação chamada espírito e matéria. Não é? A matéria estava sendo ocupada pelo Cronus, ele só tem tempo na matéria. Para Deus, usar o tempo. Vocês entendem? A violência é tornar-se medo, né? Pois é. Então, a violência faz mais ou menos parte das coisas aqui. Reparem que não há tempo fora da matéria, não é? Eu só consigo medir o tempo como função da distância. O tempo não tem mensuração possível direta. O tempo é aquilo que demora para você andar com o tempo que dá um 50, 80 km por hora. Não é isso? É isso que significa o tempo. Tempo é alguma coisa que eu mexo apenas em função da distância. Eu não consigo medir o tempo de verdade. Eu mexo o tempo pelo movimento dos aços, pelo movimento da rua, enfim, o tempo não é autônomo, fora do mundo do espaço. Não pode haver tempo sem espaço. Portanto, não pode haver cair sem Adel. E esse é o problema central. Cair sem Adel irá se autoimolar no tempo, irá se autodestruir na medida em que as coisas forem andando. Então, o que que essa ideia aqui representa? Representa que no mundo de Deus, no mundo em que Urano está, no mundo em que Deus existe, não há tempo. O Márcio, ah, quer dizer assim, perguntaram assim para Márcio, quando foi que Deus fez o mundo? Dizia, Deus está fazendo o mundo agora. porque para Deus não há essa noção de tempo. Deus vê as coisas todas simultaneamente. Deus sabe tudo ao mesmo tempo. Para Deus, o mundo acontece todo simultaneamente. Não há tempo no mundo de Deus. Logo, Cronos só é alguma coisa que pode existir no reino exclusivo da matéria, porque não há tempo no reino do Espírito. Compreendendo isso, que não há tempo no reino do Espírito, só há tempo no reino da matéria, logo a pretensão de Cronos de continuar mandando é uma pretensão impossível que terá obrigatoriamente de ser resolvida com o quê? Com a sua própria deposição. É preciso depor Cronos. Quem é que depora Cronos? Zeus. No segundo round da luta, no primeiro a matéria vence, então a matéria de um poder. Os titãs venceram, as forças fundamentais venceram, mas no segundo round Zeus fará ao contrário e depois de uma luta muito feroz chamada Titã do Maquia, uma luta de titãs, haverá a recuperação do poder pelo Espírito, que é que Deus e Deus representam. E aí vocês já desconfiaram que aqui há o tempo todo uma espécie de contraposição básica entre Urano barra Zeus e Geia barra Cronos. Ou melhor, Geia barra Titãs. Há uma contraposição de duas forças em luta aqui. Urano barra Zeus, que é um grupo contra Geia barra Titãs. Essa é a contraposição. É uma espécie de luta permanente entre as coisas do Espírito e as coisas da matéria, que é a luta humana fundamental, porque ele está falando aqui da estruturação da mente humana. É isso que está sendo contado para nós, em última análise. É como funciona a nossa existência. Nós existimos dentro desse confronto fundamental, desse conflito que há entre a matéria e isso. mas não é exatamente a mesma coisa que está no Gênesis. É exatamente a mesma coisa, porque nós temos que escolher entre criatura e criador. Nós temos que escolher entre sermos deuses e sermos criaturas. O pecado original é a escolha por sermos tão grandes quanto Deus, porque o que nós fazemos é comer aquele fruto a pretexto de que saberemos tudo que Deus sabe. portanto, é uma rebelião da matéria contra o Espírito também. No fundo, é a mesma situação, não tem nenhuma diferença. Logo, não há nenhum modo de você julgar que o mundo crê que seja politeísta. Mas não é politeísta de jeito nenhum, não há nenhum politeíso do isso, ao contrário, é monoteíso puro. Só que ele se manifesta sob uma forma aparente e politeísta, porque é o modo como você explica as coisas nessa cultura desse momento da sua existência. Mas o modelo grego não é rigorosamente politeísta. Aliás, quase não há modelos religiosos politeístas. Os indígenas também não são politeístas. Sempre há, no fundo, uma ideia de criatura dominante que é Deus, que você manifesta, você explica poeticamente de diversas formas diferentes. Não é isso? Se eu queria falar alguma coisa aqui. Era alguém? Oi? Oi? É, porque a Terra tem uma ambivalência. Isso é um ponto fundamental. Nós já vamos entender por que é assim. A Terra tem uma oscilação entre a adesão e a revolta. A oscilação é a revolta. Ora, o que é a oscilação da Terra? É a nossa oscilação espiritual. Nós é que somos assim. Essa oscilação é a nossa natureza que não se conforma com a criatura que é ser criadora. Não se conforma com a submissão e que é ser dominante. Ou seja, a condição de... A nossa materialidade envolve uma oscilação, uma espécie de indefinição de visão de mundo. E essa é a desgraça humana porque um cachorro não tem esse problema. Um cachorro sabe se cachorro. Sabe que ele é cachorro. Ele tem uma concepção clara da sua cachorridade. Ele vive cachorramente a vida inteira. Nós é que não sabemos bem o que nós somos porque nós existimos dentro de uma ambivalência existencial que é a sermos dos dois mundos. Na Bíblia está escrito assim. Vós não sois desse mundo mas vós estáis nesse mundo. Com isso está se dizendo que nós somos seres intermediários. Platão dizia assim. O homem é o intermediário entre o animal e o anjo. Pois é a mesma ideia. Dita de um modo grego e de um modo judaico. É a mesma ideia. Não tem nenhuma diferença. Não é do modo cristão ou do modo grego. É a mesma ideia. Não tem nenhuma diferença. Pois a Terra tem essa oscilação natural. E essa oscilação natural é a chave do enigma aqui. Já vamos chegar nela. Tá, Silvana? Vou bem lembrar. Tá, continuamos. Então, esse Zeus que rápido o vigor dos brilhantes membros do príncipe Crici o príncipe quem é? Zeus e com o girado ângeles e com o passar do tempo enganado por repetir as instigações da Terra ou seja o pai dele, né enganado pela Terra pela mulher, né pela mãe, né desculpe, pela mãe soltou a prole do grande crono de curvo pensado soltou os seus irmãos que estavam presos lá na barriga que são os olímpicos, né que estão presos na barriga que estavam presos na sua própria barriga sentidos pelas ates de violência do filho ates de violência do filho ou seja pela ação concreta de recuperação do poder é isso que faz primeiro vomitou a pedra por última engolida Zeus cravou a sobreterra diante das vias em delta divina nos vales ao pé do panado signo ao porvir e espanta os crescíveis matados a primeira coisa que ele fez foi cuspir a pedra que foi engolida no lugar de Zeus e com essa pedra Zeus colocou essa pedra no lugar onde existe o oráculo de Delphos o oráculo de Delphos era chamado pelos gregos de o centro do mundo por causa justamente disso é lá no oráculo de Delphos que Zeus fala com por meio de Apolo fala com uma sacerdotisa e essa sacerdotisa faz então previsões vai aparecer o oráculo de Delphos com muita importância no próximo encontro que é de porrei como entender muito melhor como ele funciona mas o oráculo de Delphos nasceu desse fato que a pedra ele é onde foi colocada a pedra que foi engolida por Cronos em último lugar e que passou a marcar o centro do mundo na opinião dos gregos embora não esteja aqui na teologia na teologia mas essa pedra marca o centro do mundo do mesmo modo que Jerusalém é o centro do mundo do seu ponto de vista cristão e também judaico porque o judeu não está preocupado com Jesus Cristo mas está preocupado com o templo então por outras razões também é o centro do mundo para o judeu o que é para um judeu de Jerusalém para um cristão de Jerusalém é para um grego Delphos onde havia o grande oráculo de Apóstolo podemos continuar livrou das perdidas prisões os filhos paternos que o bom relâmpago e a gente de violento ânimo filhos de céu a quem o pai em desvaria o prendeu livrou aqueles três que são aquelas forças básicas da natureza que havia sido preso por Urano são seus filhos paternos na verdade porque ele é filho de Cronos logo ele é sobrinho desses três aí e foi assim que Deus adotou como arma o relâmpago porque ele precisava da ação concreta da oportunidade de intervenção concreta para poder agir sobre o mundo como é que ele fez isso libertando seus tios que representavam essas forças aí nós temos a história do Prometeu nós não vamos ler isso porque ela é muito longa mas eu vou contar para vocês o que está aqui essa é a mais antiga história do Prometeu porque o Prometeu é filho de Jápito Jápito é um titã portanto ele é um titã por analogia ele é uma espécie de titã de segunda geração vamos falar assim e esse Prometeu tem dois irmãos tem o Aquas que é o sujeito que fica segurando o mundo nas suas costas tem um outro irmão que o nome não é o outro agora e tem o seu irmão problemático que é o Ipimeteu porque o Ipimeteu é o contrato do Prometeu porque o Prometeu é o sujeito que o nome Prometeu significa que você planeja e faz as coisas planejadamente você pensa no que você vai fazer pró é isso prometeu significa pensado no futuro e o Ipimeteu é o sujeito que faz as coisas e depois pensa no que fez o Ipimeteu portanto é um bobão nesse Ipimeteu e Deus teria dado ao Ipimeteu a tarefa de distribuir para todos os animais da terra alguma habilidade para que ele pudesse sobreviver então deu para ele uma caixa de habilidade ele faria distribuindo não foi lá deu para o tigre a velocidade deu para as famigas a capacidade de dar em grupo deu para a leve a velocidade enfim e como ele não planejou fazer esse direito não chegou no final da caixa não sobrou nada dos homens e os homens então não tinham nenhuma defesa e aí ele faz o que? ele pega conta o assunto por irmão o irmão era mais inteligente que ele o Ipimeteu e o Pumeteu são mais ou menos como o Pink e o Cérebro sabe aqueles dois? é mais ou menos essa comparação com o filho o Pink e o Cérebro aquele desenho que tem o Pink e o Cérebro o Pumeteu é mais o Cérebro e o outro é mais o Pink e aí o irmão falou assim bom então já sei vai lá e roubou o fogo foi na oficina do Efexto o Efexto é tio D vai lá e rouba o fogo que é o fogo simbolicamente inteligente e dá para os seres humanos o Zeus já não gostou nada disso porque assinal foi uma coisa que não estava combinado de fazer isso mas pior ainda foi que o Pumeteu armou lá um churrasco do Céu e tentou tapear o Zeus escondendo a melhor parte do churrasco da carne de modo que o Zeus pegasse o pior e o escasco a melhor o que é isso em última análise é apenas a rebelião do ser humano que não ser mais esperto que Deus não é isso não é a rebelião que é exatamente a rebelião do fruto proibido pois é exatamente a mesma ideia não tem nenhuma diferença em si própria é a ideia da rebelião do fruto proibido aí Deus faz o que? Deus manda aprender o Prometeu numa rocha é uma festa que já chamava Prometeu Acorrentado de Hésquilo que conta isso muito bem e fica lá Prometeu Acorrentado por que que fica Acorrentado? Ah, por que que fica é que é a parte boa da história porque se no fundo no fundo Prometeu queria ter as coisas com a carne que era o acesso àquele elemento da terra e não deixar aquilo para Deus então ficar Acorrentado à terra é o melhor castigo que você possa imaginar é um castigo que tem uma simbologia muito grande já que você é tão ligado às coisas da terra então fica Acorrentado a ela é o sentido do Acorrentamento de Prometeu àquela rocha e para esse Prometeu Deus faz uma coisa muito pior que é mandar para ele uma namorada antes dele antes de ele antes do Prometeu arrumasse aquele 14 ele falou assim para o irmão agora você não faça mais nada você não aperta botão nenhum não faça nada não mexa em coisas fique quieto e não aceite nenhum presente de Deus não aceite nada aí que Deus convoca lá no Olímpio os outros deuses e juntos eles desenham uma criatura prescrita e essa criatura prescrita chama-se a mulher e a mulher foi um ser desenhado pelo conjunto das opiniões dos deuses cada um deu uma contribuição nos aspectos mais eróticos com a Hercule que desenhou nos aspectos digamos mais familiares com a Hestia que desenhou e assim por diante fizeram então a mulher e essa mulher tem o nome de Pandora e essa mulher é mandada para Ipemeteu como namorada como presente de Deus ele que viu aquela noite ficou desesperado ficou louco esqueceu que o irmão tinha dito para não se aceitar e ela tem uma caixinha chamada caixa de Pandora que era certamente a armadilha porque o que Deus queria é que o bobão do Ipemeteu aceitasse o presente abrisse a caixa sem tomar cuidado e dentro da caixa existem todos os problemas da humanidade que uma vez soltos não podem mais ser colocados de volta ou seja já que o homem ficou inteligente com a acessão indevida daquele corpo do Ipemeteu pois agora vai ter problema para usar inteligência e que se presta a esse trabalho de servir de instrumento para isso é o bobão do Ipemeteu não é? não é isso? ora quem é que corresponde na mitologia no mito judaico-cristão a Pandora pois é a Eva pois eu não falei para vocês aqui a noite inteira que a Eva não é mulher no sentido do sexo feminino a Eva da história mitopoética não é a mulher no sentido feminino o que a Eva representa é um negócio chamado desejo é o desejo o desejo exacerbado das coisas da terra isso aqui é a Eva ela é um componente que está em todas as pessoas homens ou mulheres mas ela se você olhar com cuidado o gênero a mulher já tinha sido inventada antes da Eva ela não é de modo nenhuma primeira mulher portanto a Eva representa o desejo olha o que a Pandora representa o desejo o que é portanto a Eva e a Pandora que representam a mesma coisa nas duas histórias é a exacerbação do desejo humano pelas coisas da terra é isso que esses dois representam Deus precisa criar isso é uma ideia meio diabólica mas é uma ideia que tem todo sentido muito porque Deus precisa criar alguma coisa para dar mérito ao homem portanto se você não tiver alguma coisa para desejar e poder contornar o desejo não há mérito nenhum porque veja por outro critério todo mundo vai para o céu os cachorros vão todos para o céu alguém tem dúvida que todos os cachorros vão para o céu todos vão por quê? porque os cachorros não precisam passar pelo teste do desejo quem é que passa pelo teste do desejo? quem passa pelo teste do desejo são os seres humanos mas os desejos são em si e vítimas porque você tem uma existência material e concreta e física que tem que ser resolvida só que existe um desejo exacerbado que é representado simbolicamente por Eva e por Pandora que é o desejo de conquistar o mundo de fazer da conquista das coisas da matéria o objetivo central da sua vida e é esse a armadilha que Deus que Deus de idade cristã e o Deus por ano aqui no caso eu foi no caminho do ser humano para o ser humano tentar mostrar mérito é esse o sentido exatamente igual nos dois casos e a Pandora então representa o advento do desejo exacerbado ou seja representa um componente de excessivo desejo em relação àquilo que é dentro daquela oscilação que a Terra a Terra oscila a materialidade oscila ela oscila para cima quase desprendendo-se dela mas oscila para baixo também pela gravitação da materialidade pois a exacerbação do desejo é uma tendência de gravitação para baixo pois não é pela Eva que o casal é tentado olha o casal é tentado pelo demônio pelo seu poder de ter exacerbado os seus desejos e é o que um grego explica aqui de um outro jeito dizendo assim ah é já que vocês têm inteligência agora agora vão ter problema para usar essa inteligência aí que é o sentido da caixa de Pandora tem assim a mesma coisa em última análise e é isso que significa a história do Prometeu que nós vamos pular depois vocês vêm com calma porque a gente não vai ter tempo de retúdico infelizmente isso também não estávamos esperando obviamente já estavam todos já estavam desde o início já conformados com o espaço imagina e vamos direto para onde vamos direto para a titanomaquia na página 8 que é agora a grande luta entre Zeus e os seus irmãos os olímpicos contra quem? contra os seus tios os seus tios e seu pai que é Cronos e os irmãos de Cronos o único titã que não se põe nessa luta é Oceano que não luta com os seus sobrinhos a titanomaquia é a luta agora da geração dos deuses e seus irmãos contra quem? contra o seu pai e seus tios com exceção de Oceano que não luta contra eles está certo pessoal? está claro isso? recoperemos a história? titanomaquia quem? éstia éstia eu tenho a impressão que eu estou aqui aqui no aqui no aqui no na teogonia não há clareza sobre esse assunto eu estou usando como referência para chamar isso o PMT acorrentado agora as mulheres não são explicitadas também lá é possível que nenhuma das mulheres tenha participado então falando mais precisamente assim garantidamente entre os tios do sexo masculino o único que não luta contra os sobrinhos é Oceano as mulheres pode ser que todas tenham se regrudado a lutar todas elas sem exceção na verdade os tios masculinos é que são os tios violentos o que é essa luta da geração de Zeus contra a geração dos titãs contra a geração de cronos é a luta do espírito contra a matéria é a tentativa do que? do espírito controlar a matéria ou seja é a tentativa de recuperação da ordem em que a matéria tem que estar subordinada ao espírito de alguma maneira esse é o único sentido que tem essa briga entendeu? é a tentativa de fazer a recuperação da ordem velha que foi perdida e essa briga chama-se titano-maquia titano-maquia significa luta dos titãs guerra dos titãs vamos ver como é que ela acontece tão logo o pai lhe esteve ódio no ânimo prendeu em poderosas prisão briareu corpos e dívidos que são os rica-tônquidos né são os rica-tônquidos admirado da bem armada bravura aspecto e tamanho que meteu-o sobre a terra diante das vidas aí dolorido sobre a terra habitando jaziam os confins e fronteiras da grande terra com longas angústias e grande mágoa no coração estavam lá no fundo do mar em longas angústias lá no fundo da terra no tástaro preso lá embaixo com grande mágoa no coração mas o cronida e os outros deuses de mortais que réia de belos cabelos baril amada por crono restituíram-nos à luz do conselho da terra quem é que é cronida? cronida é aquele que é filho de cronos é Deus cronida e os outros deuses de mortais que réia réia quem é? a mulher dele a mulher do crono é a mãe de Deus de belos cabelos pariu amada por crono restituíram-nos restituíram-nos o que aconteceu foi que Deus foi lá aconselhado pela mãe e pela terra que é a sua avó foi lá e propôs que fossem libertados os hecatônquilos restituíram-nos à luz por conselho da terra da mãe foram lá e retiraram ele foi lá e retirou os hecatônquilos lá da sua prisão e ao fazer isso ele obteve um aliado militar extraordinário contra os titãs porque vocês têm que entender o seguinte os titãs são entidades violentas entidades descontroladas são entidades brutais são entidades de força para você poder brigar com a quantidade de força você tem que também medidas de força você não pode ir lá com diplomacia para resolver isso portanto para que os olímpicos possam vencer os titãs que são muito mais violentos do que eles porque os olímpicos já estão num determinado patamar de controle ou seja um patamar de civilização os olímpicos não conseguem vencer os titãs a não ser que eles usem alguma adesão de força bruta quem é a adesão que ele usará é os hecatônquilos que eles vão buscar no fundo do inferno Deus nos libertará para que lutem do seu lado contra os titãs contra os seus filhos continuamos ela lhes revelou clara e plenamente teriam com eles vitória e renome estranho com quem? com os hecatônquilos há muitos combatiam com dolorosas fadigas uns contra os outros em violentas batalhas os deuses de titãs e quantos nasceram de todos uns no alto ópte os titãs magníficos outros no olímpico os deuses doadores de bens que reia de belos cabelos variam a armada do pronto ele agora vai fazer uma longa descrição maravilhosa poética da luta entre os dois lados de um lado os titãs e do outro lado os olímpicos brigando nessa enorme batalha batalha de gigantes né? lutaram uns aos outros dolorosos combates em batalhas contínuas há dez anos cheios lutaram dez anos entre si e é exatamente dez anos também o tempo que demora o cerco de Troia para apenas dar uma coincidência da época o cerco de Troia demora dez anos e a luta entre o ímpico e o titã também dura dez anos é uma luta incrível não é? e aí aqui a descrição seria interessante ver tudo direitinho mas nós vamos tentar saber o rápido por cima pessoal por causa do nosso tempo aqui parecia que estava empatado tudo olha que maravilha né? mas quando Deus aqueles quem são aqueles são os hecatônquilos ofereceu todo o sustento néctar e ambrosia aqui essa besteira de ambrosia está mal traduzido porque em português a gente não fala ambrosia fala ambrosia antigamente tinha que chamar de ambrosia hoje meninas que foi o nome de ambrosia em criança mas antigamente tinha que chamar de ambrosia é o nome comum e o feminino de ambrosia é ambrosia mas é o doce chama-se ambrosia porque é assim em grego fala ambrosia mas em grego fala estrategia em grego fala peninsola o problema é que o grego tem uma índole para o que se mas essas palavras todas aí peninsola ambrosia e estrategia não vieram para o português que é grego vieram pelo latim e o latim tem índole para o paroxismo por isso que a gente tem que falar peninsola tem que falar escateja e tem que falar ambrosia não temos o direito de recusar nossa mãe que é o latim para pegar a versão de um tio que é o grego entendeu um tio mas esse é um problema terrível que tem sempre essas confusões de tradução do grego com esse negócio aí compreenderam isso? agora o que é interessante aqui pessoal uma coisa importantíssima é o seguinte é que quando os olímpicos chamam as entidades básicas que são os hecatômpicos que são brutamontes que são e são básicos assim e lhes oferecem as comidas que os deuses têm que é néctar e ambrosia eles então aderem rapidamente ao espírito veja só é exatamente o conteúdo daquele conto de Flávio chamado a bela é a fera qual é o sentido da bela é a fera? o sentido da bela é a fera é que você tem que ser amado antes de poder amar alguém o sentido da bela é a fera é esse que alguém para poder amar os outros tem que ser amado antes é o sentido igual que a bela é a fera é o sentido beijar a fera para que a bela transforme-se num príncipe pois essa é a ideia que está aqui dentro dessas três linhas aqui igualzinhas aí o que acontece a força do espírito de trazer as pessoas para um nível mais alto de qualidade produz o que? o amansamento e o controle das forças brutais e é por isso que os hecatômpicos então agora associados com os olímpicos irão ajudar os olímpicos a derrotar os titãs não é isso? continuamos vamos ver isso após fazer o néctar e a amada um brother diz-lhes o pai dos homens e dos deuses ouve-me filhos magníficos da terra e do céu que eu diga o que no peito o ânimo me ordena já há muitos anos uns contra os outros todo dia combatemos pela vitória e poder os deuses titãs enquanto nascemos de pronto vós com grande violência e braços intocados surge contra os titãs na lúgubre empatada lembrai a todos se lealdade e quando sofreste da prisão cruel antes de voltar à luz por nossos desígnios que sob a terra nevoenta assim falou respondeu o irrepreensível que é um deles um dos hecatômpicos ó portento não 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 sabido revela nós sabemos que tem suprema cor e supremo espírito e reperiste dos imortais o mal rendo mas isso é uma maneira boa de falar com o chefe ó portento o chefe fala com você ó portento qual a sua opinião é indiscutivelmente boa pode experimentar isso não sei se vai dar certo pois tua sabedoria de sob a treva nevoenta das prisões sem mel nós já sem esperanças de volta viemos ó rei filho de pronto que é Deus né agora com rígido espírito e prudente vontade defenderemos vosso poder na luta terrível combatendo os titãs na violência batalha tá vendo a questão de como é que o céu faz com que as forças um pedaço das forças brutas da terra de São Zecatômpicos se associe com ele porque o céu não vencerá as forças brutais a não ser por algum processo de força também compreenderam que o processo de força está aí aí vocês entendem finalmente porque é que Jesus Cristo disse no evangelho que não veio para trazer a paz mas a guerra pronto aí está explicado é esse o sentido daquela frase enigmática que Jesus Cristo fala eu não vi trazer a paz nem trazer a guerra compreenderam que aí esse é o sentido comparativo digamos assim entre as duas bases e agora haverá uma descrição maravilhosa sobre a batalha em si própria olha que coisa incrível a gente mais ou menos sente as paredes tremendo aqui na sala assim falou aprovaram os deuses doadores de bens e palavras ápidos de guerra o ânimo ainda mais despeitaram o triste combate dos deuses e deuses naquele dia os deuses titãs quando nasceram de crono os que deuses do Éricus sobre a terra lançou a luz terríveis poderosos com bem e amados violentos essas são as partes em luta os deuses titãs aqueles que nasceram de crono que são os olímpicos de Zeus e seus irmãos e aqueles que Zeus do Éribus sobre a terra lançou a luz ou seja aqueles os hecatúmpicos associados que é uma parte das forças brutais associadas com o céu eles eram cem braços que soltavam nos ombros de cada um cabeças de cada um cinquenta brotavam dos ombros sobre os grossos membros eles impuseram aos titãs núcleo de batalha agarrando índios pedras com os grossos braços os titãs de fronte fortificavam as fileiras com a dor ambos os lados mostravam obras barçais violentas terrível mugir o mar infinito retumbado forte a terra o barco do céu gemia sacudido o solo extenecia o alto olímpico sob o golpe dos mortais o abalo pesado atingia o tácter o depoento e o subestrondo de pé de indizível assalto e ataques do tácter e uns contra outros lançavam dados genidosos vinda de ambos atinge o céu cancelado a voz importante que batia com grande grito imagine a dimensão dessa batalha coisa para outros não era não mais Deus continha seu furor e deste furor logo encheram-se suas vísceras e toda a violência ele mostrava o céu e do olímpico relampejando avançavam sempre os raios com trovão e relâmpagos de novo voavam o grosso braço quando piando a chama sagrada atenta a terra nos fez recumbar ao redor queimando crepitou ao fogo vasta floresta feria o chão todo e as correntes do oceano e o mar infecundo o sopro quente atava de transterrestres a chama atingia vasto o ar divino apesar de forte cegava nos olhos o brilhado do grande do raio e o gelando o calor prodigioso traspassou o caos parecia haver-se com óleo de ouviço com os ouvidos da voz quando a terra e céu amplo lá em cima tocava tão grande cangô e guia-se dela desabada e dele desabando-se por cima tal cangô dos deuses bastemos na os ventos revolviam o temor da terra a poeira o trovão o telã com o rio amante das deus grandes que levavam a larida e voz aos meios das penhas somo imenso e guia-se da discórdia atroz mostrava-se o poder dos braços a batalha recaia antes uns contra os outros atacavam-se tenados em violentas batalhas na frente despertaram áspero combate de corpos de corpos de pirerael e gigi insaciável na guerra são os hecatombe trezentas pedras dos grossos braços lançavam seguidas e cobriam de golpes os titãs e sob a terra adiando as vias lançaram-nos e prenderam-nos em prisões dolorosas vencidos pelos braços batizados soberbos a matéria foi controlado pelo que? Ora qual é o significado simbólico da vitória dos olímpicos sobre os titãs? É a vitória do superconsciente sobre o inconsciente não é? Porque eu tenho que ter um superconsciente como reflexo analógico como reflexo antográfico do inconsciente esse é o significado da vitória dos olímpicos houve a recuperação da ordem com a retomada do espírito do poder sobre a matéria que é a ordem inicial desde o início não é isso? Não entendo aí você tem a descrição do tátero em seguida que não tem grande importância porque ela é muito bonita e tal mas aqui a gente vai perder muito tempo e aí o que acontece é que a matéria não se dá por vencida e era desculpe era Gaia a mãe terra não é? Gaia acha que é possível fazer um outro ataque ela está o tempo todo oscilando e inventa um gigante chamado Tifeu que é a origem desses nomes que tem hoje Typhoon que é Tufão Typhoon Tufão todos eles são homenagem tem um avião chamado Typhoon um avião com o seu pedido é Typhoon um avião de guerra Tifeu Typhoon é esse monstro que foi inventado aqui pela mãe terra que é uma última tentativa de derrubar Zeus Zeus então esse monstro é tão medonho e tão horrível e está descrito aqui essa luta também que nenhum dos outros olímpicos entra na briga a não ser Zeus e por que que Zeus está sozinho nessa última luta contra a mãe terra é porque Zeus não o espírito não teme a matéria de modo nenhum e aí que Zeus nessa última luta aqui confirma o seu status de Zeus de Deus preponderante ou seja de entidade divina acima de todas as outras e essa é a razão pela qual ele é Zeus dos outros não são embora eles sejam todos irmãos ele e os seus bons irmãos é o ímpico ele enfrenta sozinho o Tifeu que vence literalmente a luta e a partir então dessa vitória de Zeus contra Tifeu que foi a última tentativa da matéria de se revelar aí há toda a descrição aqui na obra do nascimento desses deuses que nós conhecemos hoje de como é que Apolo vai nascer como é que vai nascer não sei quem não sei quem como é que vai e todos esses deuses modernos são descritos em seguida o que acontece então é que foi recuperada a ordem a ordem que estabelece que o céu manda na terra pela vitória de Zeus que faz digamos assim que é uma espécie de alter ego de Urano Zeus e Urano é a mesma coisa contra a coalizão dos titães mais a matéria mais a força material da vida e nós poderíamos dizer que essa vitória foi definitiva a não ser que a gente olhe um pouquinho quando eu olho esse movimento ambientalista por exemplo eu acho que isso é uma nova tentativa de derrubar de Urano sinceramente com toda a facilidade não tenho a menor dúvida disso essa coisa de transformar a natureza em deusa em entidade de divinização que faz hoje o que é isso na verdade é a recriação é um nó de bom agora um golpe é muito mais sofisticado não é isso agora passado esse tempo todo você tem um golpe muito mais sofisticado que é o golpe sutilíssimo da aparência da aparência digamos de humanidade que está por trás disso o movimento ambientalista nada mais é do que uma tentativa de recuperar o poder para Gaia não tenho a menor dúvida disso é um novo round nessa luta será vencido como qualquer outra vez de acordo com o que aconteceu antes a matéria será vencida de novo não tenho a menor dúvida só que enquanto não vence você tem toda essa desgraça dessas lutas aqui que vocês ouviram descritas com essa maravilhosa poesia do exílto se vocês entenderem isso que nós entendemos hoje vocês entenderão toda a literatura grega não há nenhum elemento da literatura grega que não esteja de alguma maneira ligado a essa interpretação e essa aplicação prática disso nós vamos fazer daqui a um mês com a leitura de Édipo Rei quando a gente vai poder interpretar então uma peça uma tragédia de Sófocos chamada Édipo Rei aos olhos dessa interpretação e vocês entenderão então facilmente vocês irão matar a interpretação da peça não vou ter nem se contar no final vocês saírem no final vocês saberão sozinhos o que é que significa aqui se vocês compreenderem esse esquema fundamental que no fundo é equivalente ao esquema fundamental judaico cristão é claro que são culturas muito diferentes portanto há diferenças óbvias mas não há nada que esteja em conta distância entre os dois o que é uma coisa de certo modo assombrosa porque nunca contaram para você isso antes e a gente devia ter aprendido isso há um tempo já estava na hora de ter aprendido isso né